Salve Eu vou mais de PC Fica mais de PC Back in the game homie one more time We gone for a minute but I'm back Fica mais de PC Que 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 é pra nele seu é Gossau, o meu filho pele Ele é um vai PC Ele é calva, assim E aí, via, aí, esse pano Fica mais de PC Que que é pra nele seu é Gossau, o meu filho pele Ele é um vai PC Ele é calva, assim E aí, via, aí, esse pano Ele é um vai, aí, vai 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 E aí, vai, aí, vai Fica mais de PC Fica mais de PC Ele é um vai, aí É um vai, aí, aí Se a caminho, a man Pina, with the paper Roll it up, yeah Come smoke and dance But do a música, sólid Fica mais de PC Fica mais de PC Ficando mais de PC Então vamos lá, aí, vai Vamos lá, aí, vai Agora vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música